Iniciar Começou assim mesmo? Meteu essa? Rapaz Esse biode aí, né? Tudo pronto Você tá bem? Prometi uma coisa O que quiser Se isso não der certo Já sabe Vai dar Vai dar certo, Harry Eu não tenho muito tempo Eu quero poder me despedir Não vou te perder Eu sou mais fofo de deixar partir Ele já ataca o simbionte, velho Não imaginava assim não, mas... Amaios, corte de cabelo novo O sinal tocou por uma razão Por favor, sentem Cheguei! Bom dia, classe Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor Oi Eu sou o Pete... O senhor... O senhor Parker Hoje é o nosso dia de sorte Porque essa é aula de física E física é demais Já pensaram como alguns insetos e pássaros e répteis conseguem correr sobre uma lagoa? Eu explico Tensão superficial Banheiro? Tá bom Bom... A tensão superficial tem tudo a ver com... A areia, né? Já sabe quem é, né? Do banheiro... Tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho Beleza, classe Leia um capítulo 4 Ou 5 Ou qualquer um Miles, eu preciso desse emprego Se a diretora aparece e vê que eu não tô lá Eu vou ser demitido Eu sei, mas você tem que ver isso Marco, justo hoje Eu vou ser demitido Tomara que você ainda tenha direitos autorais, né? Não Tudo quebrado Opa, já meteu essa? O que é isso? A diretora Evan já tá me odiando por causa do atraso de hoje Mano, eu falei pra você chegar na hora Vai dar tudo certo A gente logo volta Ótimo Por que vou realizar minha inscrição pra faculdade hoje? Hã? Terminou a redação? Nem comecei Ah, bom Então vamos pra cidade Cuidado o Marco logo Top demais Vem pra lá, vai mais, velho Vem 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 Spider-Man! Você consegue fazer essa entrega? Ela é especial! Vou deixar! Pegue ele! Mini Marcos? Eu queria saber fazer isso. Agora sim, agora... O combate tá top, velho. Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar uns colegas-novos. Isso! É o que parece. Vem pra cá! Senhor Paca! Não, mas quem é? A diretora é. É claro, a diretora... Os estudantes foram evacuados da sala de aula. Cadê você? Só aqui me divertiu. Eu só... Esqueci... Uma coisa no meu carro! O que foi isso? Nada! Eu só... É ali o mais quadrado. Bora! Eita! Funcionou? Quer dizer, eu... Eu tô voltando agorinha. Volte aqui. Supervisione, Deusa. Ou eu vou ter. Isso não parece bom. Eu tô chegando. Como é que você tá? Miles, a diretora é avançador. Ah, mano! Eu vou ser expulso! Você só tá cabulando aula. Ué, é doido, velho! Eu vou ter os alunos no meio de uma emergência na cidade. É! Você tava errado! Qual foi, Marco? Salve, Giovanna Silva! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Bem-vinda a nossa live! Eu sempre odiei esse nome. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não tem nada a ver com você. Me deixe em paz! Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. Toma! Eita, pergada! Parece que ele não ficou muito feliz em te ver. É. Parece que ele não curte uma nostalgia. Me solta! Senão eu te mato. Ele não tá ouvindo... Calma, não tá saindo? Microfone. Microfone. Testando... Test, teste, teste, testando. Agora vai sair. E agora tá beleza, grande Giovanni? Obrigado pela dica. Ombro dele já tá molhado. Eu aposto que ele também não gosta de eletricidade. É obviamente. Ah! Ah! Ahé! Ele sentiu essa! Mas vamos usar mais água. Vou lançar a teia nele enquanto eu carrego. Vou deixar a água fluindo enquanto isso. Beleza, obrigado pela dica aí. Eu tinha testado o microfone. Eita! As teias vão escurar ele. Ele tá afunduado. Perceba! Perceba! Me emprestarei aí! Eita! O que é isso, velho? O que é isso, velho? Pegou a água! Vai pra lá. Não, 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 não! A, 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 a... Ah, a, 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 a... Ué, é doido. Isso quer jogo, meu irmão. Onde está bem? Tô tentando ficar bem Eu achei que você já era Eu não vou assumir tão fácil Hora do Genk fazer a mágica dele Genk, você tá aí? Que loucura Eu sei, mano Mas ó, a gente precisa de uma ponte de água em Wall Street Vou checar a rede Se cuida, cara Você também, Sr. Parker Beleza O Genk sabe de tudo E a gente tava muito estranho na aula Perceba lá Que é isso, meu irmão? Galera, a caixa d'água no prédio médio deve ajudar O negócio tem água pra caramba Beleza Valeu, Genk Deviam ter ficado de fora, Spiders Você ainda acha que ele tá onde a gente quer? Já acontece que eu falei cedo demais E ele tá ficando maior Continua subindo A gente tá muito perto Que jogo Spider-Man Eu só queria ter uma vida normal Que nem todo mundo Assim não vai rolar Daqui um dia sai Eu já vi da polícia Tu tá saindo tudo pra PC Não tem outro jeito Eu já tinha esquecido Essa pegada de Miles Diferenciada Isso tá saindo do controle Pete O que foi? Eu fui pro lado de fora Continua subindo Eu te encontro no telhado A caixa d'água é nossa única chance Deceba, vai Vamos, vamos Vamos, vamos Cadê você, Pete? Fica aí Você é que tá ocupado Mas tem um dia longo Se não rolar a caixa d'água Não para não, Miles Não para, Miles Vai cá Eu só queria ter uma vida normal Você ainda pode ter isso Já é tarde demais Ai, mano O que é isso aqui em jogo, velho? Por que o Marco Não faz castelinho de areia? Mãe Tá tudo bem? Eu tô com o pit Eu sei Vocês estão em todos os canais Tô indo pro centro Pra ajudar com os recursos E suprimentos O que é que tá segurando As pontas na escola? Tá É isso aqui, velho Tu é bom Já lindo demais Não tem aquela dificuldade, né? Mas O jogo é impressionante, velho Melhor mãe do mundo Sim, por favor Toma cuidado Terceiro me erro Como minha mãe disse Não vou decepcionar Nova York E aí Assim Você está만 Justem E aí E aí E aí E aí E aí Toma! O que está indo, Spider-Man? Estou quase lá! A caixa de água é nossa! Na real, agora é dele! E aí, foi mal! Eu perdi! Ele está tentando me engolir! Não dá um copo de água para ele! Gute-gute, Marcos! Gute-gute, Marcos! Gute-gute, Marcos! Conseguimos! Galera que puder deixar o like, eu super agradeço! A live merece! Usa os brinquedos novos! A última atualização do traje não era estável, mas... É agora ou nunca! Uhaha! Top! As asas de teia estão voando! Mas a gente ainda não saiu dessa! O Marco está na praia do Pinheiro 4! O que acontece se ele pegar toda aquela areia? Acho que ele já pegou! Vem para cá logo, Miles! Aham! Eu estou vendo ele! Eu estou logo passando... Miles! Rapaz! Que combate logo no início, velho! Onde é que eu fui me meter? Você tem que se acalmar, Marco! Gente inocente está em perigo! Você se importa com as pessoas, mas não comigo! Você se importa com as pessoas, mas não comigo! Não! Perceba, Marco! Eita! Eita! Como? Como um raio, velho! Alguma ideia? É! A aula vai recomeçar! E aí? A tempestade do Marco está gerando muita eletricidade! O que acontece com a tensão superficial da areia quando a voltagem aumenta? Um fulgurito! Igual a quando eu dei choque nos minis! Oh, garoto! Se você absorver energia suficiente, eu mando direto para ele! Você quer que eu esteja atingido? É como eu falei, velho! O jogo não é difícil não, mas... Eu tenho jeito de descobrir! Ele está muito bem feito, velho! Mano! Como é que você vai redirecionar um raio? Como você disse, bora usar os brinquedinhos! Quietinhos! Finalizações novas! Os caras passam o tempo trabalhando realmente! É agora ou nunca, Spider! Vamos lá! Por que você não desiste logo? Porque a gente jurou proteger a cidade! Eu sou isso mesmo... Tudo certo! Tudo certo! Parabéns, exoname. Eu estou com areia em tudo. Topzera, velho. Eu acho que vocês é que vão precisar de ajuda. Quando vierem atrás de vocês. Atrás da gente. Atrás da gente. Atrás da gente. Atrás da gente. A idade deixou você lendo, Serghei. E você não vai chegar lá. Dona sua cola faz horas e você nem se deu conta. Atrás da gente. Patético. Pedi alguém à minha altura. E isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Gostou? Gostou? Spider-Man 2. Pé na porta. Jogão. Que prólogo, viu galera?